Olá, seja muito bem-vindo ao Cello Didático, um canal dedicado a iniciantes no baloncelo. Eu me chamo Gustavo Fernandes e no vídeo de hoje nós temos um conteúdo muito especial. Isso porque é a primeira vez que nós fazemos uma entrevista aqui no Cello Didático. O entrevistado da vez é o professor Nelson Gama. Ele é autor de um método muito conhecido para baloncelo aqui no Brasil. Esse método, inclusive, tem uma série toda dedicada a ele no canal. Eu vou deixar o link aqui na descrição para você assistir. E ele nos deu a honra de participar dessa entrevista e compartilhar um pouco da sua história, dos seus estudos de baloncelo e sobre a criação desse método. Eu espero que você goste da entrevista. Se você ainda não é inscrito no canal, aproveita para já se inscrever agora. Clica no botão de inscrever-se e clica também no sininho para você receber os próximos conteúdos aqui desse canal. Então, encontre um assento bem confortável aí porque a entrevista começa agora. Bom, professor Nelson Gama, muito obrigado por ter aceitado participar aqui da entrevista, para poder contar um pouquinho sobre a sua história no violoncelo, sobre o método. Muitas pessoas provavelmente conhecem o professor Nelson Gama pelo método Nelson Gama para violoncelo. Mas eu queria aproveitar essa entrevista para começar perguntando antes para o senhor como foi o seu início de estudo de violoncelo, por que o senhor começou, o que te motivou a começar nesse instrumento? Na realidade, eu comecei no violino. Isso lá em 1964. Eu era bem jovenzinho. Para tocar na igreja. Então, eu aprendi na igreja mesmo, um grande professor, o Tarcísio Celestino, o professor do Tarcísio Celestino. Ele era um bom violinista, amador, mas era um bom violinista, bom professor. E comecei a estudar com ele, eu e vários alunos que ele tinha, para ingressar na igreja. E isso aconteceu já em 1965, no final do ano de 1965. Aí, eu tinha, nessa época eu estava na faculdade ainda, no curso de economia, depois me formei e a música para mim era na igreja. Nunca imaginei que 40 anos lá na frente fosse virar profissão. Mas, em 1978, aí eu, veio aquele desejo de tocar violoncelo. Porque na igreja nós tínhamos bastante violinos e não tinha um violoncelo. Isso imagina, até 1978. Aí, comprei um instrumento, um bom instrumento, e fui estudar inicialmente com o professor Augusto Lombardi, ali na Pompeia, que veio a ser o pai da Maria Cecília Lombardi Brúcoli, uma grande violoncelista, e que tem hoje, os filhos dela que tocam, o Mauro Brúcoli toca na municipal. Então, ela é uma família, assim, super musical. E o professor Lombardi era aquele professor paisão, né? Sim. Eu tinha pouco tempo para estudar, e para mim, o professor Lombardi era fácil de ir na casa dele, que era ficar razoavelmente perto da faculdade. Eu vinha no trabalho, passava no professor, fazia minha aula, recebia os ensinamentos dele, os conselhos, depois ia para a faculdade lá na PUC. E assim foi. Depois, de algum tempo, o professor estava assim, já um pouco idoso, estava... Não que ele não quisesse dar aula, mas ele mesmo falou assim, Ah, Nelson, procura um outro professor, para você se desenvolver um pouco mais. Mas eu gostava dele, mas ele me indicou o Gino Paquialdo. Gino Paquialdo era um italiano, que tinha feito carreira na Itália, e nessa época ele já era aposentado, estou falando de 1978, 79, ele já era aposentado pela Unicamp, foi professor lá, tocou na orquestra. E nessa época, 1978, 79, ele era espada dos cellos na TV Tupi, na extinta, na orquestra da extinta TV Tupi. Aí eu me identifiquei muito com o Gino Paquialdo, um sujeito assim, de muita experiência, não só como violoncelista profissional, solista, mas também como professor. Me deu muitas dicas, que lá na frente, lá na frente, quando fui fazer esse livrinho, lembrei de alguns conselhos que ele deu. Enfim, só que a trajetória com o Gino Paquialdo foi relativamente curta. Estudei com ele uns dois anos, e aí a companhia onde eu trabalhava me transferiu para o Recife. Aí ele falou, não, mas você, aquele português italianado dele, você não vai parar de estudar, vou te indicar um professor lá no Recife. E me indicou a Marisa Johnson, que era, na época, isso em 79, era espada dos cellos na Sinfônica do Recife. Certo. Bom, a Marisa foi assim, que cada professor te dá um certo conteúdo de bagagem, né? Sim. E a Marisa pegou tudo aquilo e eu dei uma, considero que eu dei uma boa desenvolvida com ela. E apesar do, eu viajava muito, né, mas normalmente eu saia segunda, voltava na sexta-feira, não tinha muito tempo para estudar. Mas, o pouco tempo que eu tinha, ela desenvolveu um programa, assim, super legal. E em pouco tempo ela me colocou para tocar como estagiário na orquestra. Hum, estagiário, né, claro. Nas férias, então, as férias do trabalho, eu passava na orquestra, né, que para mim era uma maravilha. Aham. Bom, só que tudo que é bom dura pouco, né? Quando chegou em 84, eu fui chamado para trabalhar no Rio de Janeiro, numa outra empresa. E aí, tive que abandonar a vida boa que eu tinha lá no Recife. Desculpa interromper o senhor, mas é legal saber essa parte da sua história, porque, na verdade, o senhor, então, durante a faculdade, o senhor está fazendo um outro curso, né? A música veio ali, o violoncelo veio durante a faculdade, mas qual que é a sua formação? Eu sou economista, quer dizer, fui economista, já estou aposentado, né? E trabalhei na empresa privada durante 25 anos. Daí as viagens de cidades para cidades, né? Assim, eu viajava muito a trabalho. Agora, eu... A transferência de trabalho foi de São Paulo para Recife, onde fiquei 5 anos. E depois me mudei para o Rio de Janeiro, para outra empresa, ali eu fiquei 25. Então, eu fiquei praticamente 30 anos fora de São Paulo. Aham. E chegando no Rio, fui morar em Niterói, e ali tive uma outra professora também, que era a Nerissa Aldrigue, que era a espalha dos celos da Orquestra de Câmara de Niterói. Então, Niterói tinha uma orquestra de Câmara maravilhosa. O regente era o maestro Duarte. E era tudo em casa, né? Eu ia assistir, eu gostava de participar dos ensaios, quando eu não tinha tempo. E ali já fazia as aulas, enfim. E depois de algum tempo, o Sérgio Dias, que era um ex-aluno do Roberto Duarte, formado pela UFRJ em composição e regência, ele gostava muito de música antiga. Ele formou uma camerata chamada Filharmonia Antíqua. E aí, para surpresa minha, a Nerissa me chamou para tocar. A gente era dois celos só, né? Então, eram sopros e dois celos. Interessante. Então, foi assim, uma experiência também super legal. E o Sérgio Dias era um excelente regente, né? Um cara assim, um ouvido, um apuradíssimo, né? Então, nessa orquestra foi que realmente eu toquei um pouco, né? Porque eu não tinha, assim, muito tempo. Não era um trabalho. Um trabalho, não era um trabalho. Entendi. Foi nessa época no Rio de Janeiro, então, né? Quando o senhor viveu ali 25 anos. Desse período, até o período, por exemplo, em que o senhor... O que eu queria saber agora, depois desse período, quanto tempo foi até, por exemplo, a criação do método que o senhor não foi conhecido? E por quê? O que levou o senhor a desenvolver esse método? Bom, isso aí, lá no Rio de Janeiro, foi em 85, 86. E o método foi desenvolvido em 99. Então, foi um período de três anos. Mas, eu tenho que contar uma historinha. Por que que eu cheguei? Por que que eu cheguei a desenvolver esse método? Porque começaram a aparecer violoncelos na igreja. E a bíblia do violoncelo, você sabe muito bem, que é o Dotsalver, né? Com certeza. Que é um método difícil. É um método difícil. Principalmente o segundo volume. Não vou nem falar do terceiro. O segundo volume é... E pra você tocar bem os hinos, você tem que... Não adianta você ter uma primeira posição, recuando o dedo, avançando o dedo. Você tem que conhecer as demais posições pra... Pra ter uma digitação mais adequada pra cada tonalidade dos hinos, né? Exatamente. E eu comecei a perceber que... Aquilo, o método, era muito difícil pra gente na congregação. Uhum. E aí... De repente, veio assim, a ideia, uma espécie de uma iluminação, né? De fazer o método. Bom, eu tenho um irmão chamado Nadilson, Nadilson Gama, que hoje ele está em Fortaleza. Mas ele é violinista e violista e tocou há muito tempo violino no Teatro Municipal. Então ele foi um dos grandes violinistas de São Paulo. E aí eu me aconselhei com ele e falei, ah, eu tô pensando em fazer um método pra violoncelo. Ele falou, ah, não tem nada de Tchela, mas faz um desenho, um método e vamos discutir, né? Legal. Então, eu fiz aquele planejamento, é onde entra o Watson Cleese. Ah. Na realidade, eu não fui assim, um aluno de violoncelo do Watson Cleese. Claro, tive algumas aulas com ele. Certo. Mas ele foi assim, mais um direcionador, um aconselhador no método. Eu levei o método já desenhado pra ele. Ele não mudou muita coisa não, mas sugeriu me aprofundar aqui e ali, principalmente no segundo volume. Ah, legal. Porque se você conhece o meu método e conhece outros métodos, o volume que trata da minha posição não tem muito segredo. Não tem muito pra coisas diferentes, né? Exatamente, não tem por onde você correr. Você tem que procurar buscar uma forma de que o aluno tenha uma boa afinação. É um instrumento difícil. Então, o primeiro volume, eu procurei, assim, como se diz em inglês, step by step, né? Cada degrau ser bem consolidado. Então, você vê que o Dotsauer tem uma página de corda solta. Exatamente. Eu desenhei aí umas nove, dez páginas de corda solta. Quando você entra nas escalas, o Dotsauer já te dá um chute na canela de coisas difíceis no primeiro volume. Sim. Uma coisa que o Dotsauer tem muito boa, que eu até conselho meus alunos, eu tenho, os alunos que eu tenho, a maior parte são todas da igreja. Fazer um método facilitado, mais paulatinamente, o primeiro volume do Dotsauer. Tem duetos, né? Duos, né? Primeira e segunda voz, excelentes. Bom, então, a conselho do meu irmão também, que ele já tinha feito, na época, o método com uma viola. Ah, interessante. Ele falou assim, ó, precisamos, você precisa colocar no seu método, pelo menos um verniz de vibrato. Sim. Porque, quando eu estudei violino, o meu próprio professor, que tinha um vibrato, o professor Tarcísio Celestino, ele tinha um vibrato legal. E a gente falava assim, Tarcísio, quando é que a gente vai fazer vibrato? Ele falou, não, isso aí é automático. E não vinha o vibrato. Entendeu? Não parecia ser tão automático assim, né? É, pra mim, pelo menos, não foi tão automático assim, não. Aí, depois, eu fui conversando, foi com os professores que eu tive, o próprio Gino, falava assim, não, vibrato é uma coisa que você tem que estudar. Aí, falava muito no professor dele, era o professor Matsakurati, que foi grande pedagogo e violoncelista italiano também. Porque, meu, maestro Matsakurati, e foi me incutindo essas coisas. Aí, conversando com o Nadir, ele falou, é, realmente, nem que seja uma página, a gente tem que mostrar de que o vibrato é super importante e que ele não se estuda. Então, você vê que é uma página que você, que normalmente, o que é que os alunos pensam? Ele quer passar de lição. Principalmente na igreja, que não tem um compromisso, né? Ele quer logo tocar o inário. Sim, sim. E a verdade é, e isso eu estou falando uma coisa que eu conheço como professor e como examinador, porque eu também faço os testes na igreja. Certo. Então, a gente conhece os dois lados, né? Não vou dizer que hoje mesmo nós vimos uma amostra aqui de grandes violoncelistas, que só tocam na igreja. São excelentes. Alguns deles poderiam até ser profissionais. Com certeza. Não é? Poderiam, sim. Mas eu comecei a perceber que nos exames o pessoal estava bem aquém do mínimo, minimórum, sabe? Então, essa questão do vibrato foi uma das, um dos temas que a gente achou, quando eu falo a gente, eu e o Adilson, de ter no método, embora seja pouca coisa, porque o vibrato não é uma coisa que você passa hoje e esquece. Não, isso eu continuo estudando. Você tem que praticar o vibrato sempre, até ele chegar automático. Exatamente. Aquela questão dos 20 pulsos, né? Sim. Que você até me perguntou. Ah, não. Eu nunca consegui fazer isso aí, mas existe. Exato, é. Existe, né? Aí eu cheguei no método. Bom, o segundo volume é o volume, normalmente todos os métodos são assim, né? Só o Lourou para violino, que ele tem uma outra metodologia, no terceiro método que ele ensina as posições. Mas, normalmente, as posições são aprendidas no segundo volume e a gente adotou esse mesmo padrão. O Nadilson acabou fazendo também o método de violino. Ah, tá. Então, hoje nós temos o método de violino, viola e violonceta. E o primeiro volume só a primeira posição e o segundo volume as demais posições para os três instrumentos. Então, o violino vai até a sexta, viola até a quarta e violonceta até a quarta também e a meia. É, violino e viola em, vamos dizer, da primeira para as demais. O violoncelo, eu segui o Lourdes Águas, da quarta para trás. Para trás. É, a idade que é diferente, né? Isso é uma das coisas que eu queria perguntar para o senhor, porque é uma decisão importante, né? Que alguns métodos eles podem fazer um, dois, três, quatro, outros um, quatro, três, dois, vai voltando. Exatamente. O senhor aprendeu dessa forma também? Eu aprendi dessa forma. Entendi. Eu aprendi dessa forma. Quem me falou, deixa eu ver se eu consigo lembrar, acho que foi a Marisa, que vai falar, eu prefiro, porque quando eu fui para Recife, eu ainda não estava muito, eu já tinha, na quarta posição, eu já tinha uma certa, um certo domínio, mas as outras eu nem conhecia direito. Então ela falou, ah, não, então tá bom, você conhece alguma coisa, tá bom, vamos fixar a quarta posição e depois a gente vai descendo até a meia. Então eu resolvi adotar esse mesmo sistema no método. Legal, muito interessante. E eu acho que funcionou, eu acho que funcionou, porque se você domina a primeira e a quarta posição, você consegue tocar o inário. Exato. É bem prático isso, né? É bem prático. As outras posições intermediárias, elas vão te consolidar nisso aí, né? Mas esse sistema, para o violoncelo, eu acho que a gente foi feliz nessa escolha. Inclusive eu lembro de ter lido na introdução que o Watson Cleese fez, né, para o método, em que ele falava sobre não só essa questão prática que o senhor está comentando, mas a questão, digamos, ergonômica ou anatômica, ou seja, a quarta posição também é mais fácil na realidade, né, do que a segunda e a terceira, né? É mais fácil porque as notas são as mesmas, né, uma oitava acima. Exato. Então tem essa facilidade, né? E o Watson falou uma coisa legal aqui. A postura e o assentamento da minha esquerda sobre o braço do instrumento, na escala ou escala ou espelho, é tratada aqui de maneira bem organizada, começando pela primeira posição e depois saltando para a quarta. Exato. Então ele também, ele também... Ele defendia essa mesma abordagem. Ele defendia essa mesma abordagem. Eu lembro de ter lido isso, achei muito interessante mesmo. E o Watson Cleese, bom, é só olhar o currículo do homem aí, ele não tinha mais tempo para ser professor em algum lugar. Exatamente. Nossa, ele é uma grande referência, né? Uma grande referência. Foi professor de muita gente, né? Não só como professor, mas principalmente como intérprete, né? O Watson, é... Com certeza. Obrigado por isso. Então, o método, após a gente vir da quarta, terceira, terceira avançada, segunda, segunda avançada e meia, a meia profissão é maravilhosa para algumas tonalidades, aí a gente fecha com as 24 escalas maiores e menores, tá? Resolvido. Legal. Agora veja bem, é um método para iniciantes. Pensa que você fazendo de cor e salteado o nosso método facilitado, você vai entrar na IMESP, porque não vai não. É um método de entrada, porque a pessoa está começando a usar. Exatamente. Então, como eu disse no início, a grande maioria dos meus alunos são alunos da igreja, que o seu objetivo é tocar na igreja, mas eu tive alguns alunos também que depois seguiram carreira e passaram na Escola Municipal de Música e na própria IMESP, né? Ah, interessante. Eu tenho alguns também. E falando sobre alunos, quando o senhor começou a idealizar o método de escrever, o senhor já dava aulas de um anuncelo também? Não. Ainda não, né? Não. Ainda não. A minha experiência no anuncelo era como examinador, né? Os alunos vinham para o que a gente chama de oficialização, na igreja. Aí eu comecei a perceber que eles tinham muita dificuldade. Entendi. Muita dificuldade. Eu vou dizer uma coisa, eu acho que eu nunca consegui ninguém que tocasse o segundo volume do Dott Sauer afinadinho, com a digitação correta e tal. Ele é difícil. É verdade. Eu reconheço isso. E é o passo que, no nosso método, o ensino das posições foi pelo sistema de combinação de dedos. Não é? Então, você vai decorando as posições pelas diferentes digitações. Sim. Então, basicamente... É, isso é uma das coisas que eu gosto muito do método, que o senhor já mencionou, por exemplo, é a questão de começar com bastante exercício para a corda solta, né? Porque eu tive essa percepção, não como avaliador, mas como professor, de sentir essa dificuldade. Quer dizer, se o aluno não faz um bom estudo de corda solta no começo, ele não domina o básico da técnica de arco, né? Exatamente. E, às vezes, um professor pode usar o Dott Sauer, que é um excelente método, como o senhor disse, mas que dedica pouco tempo para a corda solta, né? Então, quer dizer, complementar com outros métodos é muito bom, né? E outra coisa é essa questão também da mão esquerda. Como é bem passo a passo, a introdução de cada uma das cordas, de cada uma das notas, né? Tem um pedaço de repertório também, né? Que é os duetos ali no método. E finalizando com as escalas, né, como o senhor... Finalizando com as escalas e, vamos dizer assim, após as escalas, tem... Porque, como no final a gente conseguiu um método integrado para violino, viola e violoncelo, aqueles exercícios do primeiro volume, da página 31 até a 40, que são duos, então você... Eles foram organizados para quarteto de cordas. Ah, sim. Legal isso. Então quando você tem alunos de violino e viola e violoncelo, você junta eles depois das aulas individuais e cada exercício desse você toca primeiro e segundo violino, segundo violoncelo, segunda viola e segundo violoncelo. Entendi. E no final a gente já colocou alguns quartetos mais bem elaborados, né, que fazem parte dos... Nós temos um álbum de quarteto de cordas também, né, então aqui então só tem as partes do violoncelo. É a mesma coisa, juntou os alunos, o pessoal do violino, está escrito violino 1 e violino 2, o pessoal da viola, a parte da viola e o pessoal da violoncelo a parte do violoncelo. Entendi. Então, é... você... a gente conseguiu muito bom resultado de tocar em conjunto. Hoje, por exemplo, a gente está vendo o pessoal fazendo aí cinco vozes, né? Sim. Bem entrosadinho. Exato. Então quando ele... o aluno de violino ele faz primeira e segunda voz. O de viola ele aprende a primeira voz e a voz dele que é a terceira. Entendi. E do violoncelo ele faz também a primeira voz e aprende a quarta voz que é a sua... Entendi. Que é a sua voz normal, seja na igreja, seja nas orquestras. Sim. Apesar que obviamente o violoncelo sempre tem solos e tal, mas basicamente é um instrumento de baixo. Exato. E é interessante porque esse caráter bem prático, né? Porque o método veio então, na verdade, de uma necessidade que o senhor identificou como avaliador ali, né? Dos músicos que queriam entrar, fazer oficialização, começar a tocar o inábil completo. Mas também essa questão de tocar em grupo é interessante porque já cria esse ambiente antes do aluno começar a tomar a orquestra, né? Exatamente. Quando ele entra ali ele já tem a experiência pelo menos de um quarteto, né? Sim. Que no final das contas a orquestra é um grande quarteto. É. O quarteto é a síntese da orquestra, né? É. Legal. Professor, o que eu tinha de perguntas era isso pro senhor. Agradeço muito a sua disposição aqui, o tempo que o senhor separou pra essa entrevista. Eu acho que é muito legal, o pessoal que acompanha o canal, poder conhecer um pouquinho mais sobre a sua história, seus estudos no violoncelo, como o método surgiu a partir dessa necessidade que o senhor identificou. E eu não tenho dúvidas que esse é um dos métodos que ajuda muita gente a, por exemplo, como a gente falou, chegar mais bem preparado na orquestra, né? Maravilha. Então, obrigado por ter cedido esse tempo pra participar aqui do canal. Pra mim foi uma honra. Então, espero que os seguidores do canal possam se desenvolver, né? Legal. Essa, eu acho que é o meu intuito como criador do método e o seu intuito como professor. Exatamente. É isso aí. Muito obrigado, professor. Obrigado a você que tá assistindo até agora. Espero que você tenha gostado dessa entrevista. Se você gostou, deixa aqui nos comentários desse vídeo, deixa o seu like também no vídeo. Comenta aqui se você já conhece o método do professor Nelson Gama. E se você ainda não conhece, nós temos aqui no canal também uma série de aulas que o professor gentilmente autorizou a gente fazer essa série de aulas sobre o método, inclusive mostrando algumas partes do método também. Se você não conhece o método, tem link aqui na descrição também do vídeo pra você adquirir. Obrigado e até o próximo vídeo.